E é um pedido antigo já, há muito tempo, né? Ah, é um pedido antigo! A gente vem monitorando aquela situação dessa pequena rua ali, que é uma faixa de uns 60 metros, mas como o sub-50 ali temos um semáforo e coíbe a conversão à esquerda, existe a rua também para enfirar naquele trecho muito estreito, a canalização, então optamos por trazer essa alteração aí, diante de vários pedidos, e estávamos prolongando essa alteração, porque sabemos que toda alteração, principalmente que passa a ser sentido único, naquele trecho dá continuidade, na verdade, né? Porque já é para cima ali, descendo o escalabrinho, já é o sentido único. Ali já é mão única. Então demos continuidade, mais 60 metros, mais uma quadra ali, a faixa era estreita, então por isso muitos davam um encontrão ali, quando desciam ali, não sabia se voltava ou se ia, então estava trazendo um transtorno para aquele trecho, aquele local. Então optamos por trazer o sentido único ali, uma nova regra de circulação para esse local. E já está devidamente sinalizado. Sinalizamos, né? Sinalização vertical e pedimos a colaboração, sabemos que no começo ainda vai um tempinho aí o pessoal se acostumar com a situação, mas assim, vamos pedir a colaboração, que agora o estacionamento também passa a ser no sentido, do lado esquerdo, para quem desce no sentido do trânsito. Exatamente. Não, até o pessoal se adaptar ainda é compreensível. Verdade. Mas esperamos que logo tudo se acalme ali e o pessoal obedeça a sinalização, as regras de circulação do trânsito para o bom andamento do nosso trânsito na cidade de Lagoa Vermelha.